E aí pessoal, canaguinhos aqui trazendo vocês mais um vídeo de Pokémon GO e hoje a gente vai falar aí sobre a Hora do Holofote, certo? A Hora do Holofote acontece toda terça-feira das 18h às 19h do horário local, certo? Onde algum Pokémon fica em destaque, às vezes mais de um Pokémon, mas é uma situação um pouco mais rara e a gente vem com algum bônus acompanhado durante essa hora. Hoje a gente vai ter a Hora do Holofote do Makuhita, certo? E junto com isso um bônus de dobro de doce por captura. Então vocês vão ter a oportunidade de pegar mais doces de Makuhita e também pegar obviamente mais doces de algum Pokémon que vocês tenham marcenado, algum outro Pokémon que esteja spawnando junto, de repente tem algum ninho legal perto de vocês, vocês podem aproveitar para pegar esse dobro de doce. O dobro de doce vale somente para doce normal, tá? Não para doce GG, acho que é importante essa informação. E eu vou trazer agora mais informações no vídeo sobre a utilização desse Pokémon, tanto para o PVP quanto para Hydes, né? A gente está tentando deixar o conteúdo um pouco mais completo. Então fiquem atentos, vou trazer mais essas informações. Mas claro, se quiserem continuar acompanhando o meu conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal. Comentários, né? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar aí alguma dica também do que a gente pode trazer para complementar esse conteúdo. E claro, manda para o amiguinho e fiquem atentos que mais tarde hoje já vai sair vídeo também sobre todas as mudanças de golpes que finalmente, né, aconteceram ontem. Eu vou trazer hoje as comparações para a gente ver como que esses Pokémon melhoraram ou pioraram. E se isso, obviamente, o que influencia dentro do PVP para vocês estarem o mais preparados possíveis aí nessa nova temporada. Então, bora lá para o vídeo, bora falar aí sobre o nosso querido Makuhi da Haryama. Primeiro, né, vou trazer sempre aquele, né, aquele resumão para quem não quer assistir tudo. Para raids, né, para quem quer um bom lutador para bater em raids, o Haryama ele é meio decente, tá? Na sua versão normal, ele é o número 26, se não me engano aí, entre os lutadores disponíveis até o momento no jogo, né? E no caso da versão sombrosa, daí sobe para oitavo. Então, se vocês conseguirem um Haryama aí bem bom, né, no caso sombroso, principalmente para quem vai bater em raid, a lógica não é tanto aquilo de, ai, seu 100%, é mais sim ter o 15 de ataque, dá para ser às vezes aquele lá 15, 10, 10, né? Tem essa questão de diferença para o PVP, onde os IVs importam e até de formas um pouco diferentes. Então, sim, Haryama é um bom atacante aí no sentido da sua versão sombrosa. Na sua versão normal, é um pouco pior, mas é um dos pokémons mais acessíveis, né? São mais fáceis de a gente ter e conseguir botar no 50. Então, assim, ele é decente, certo? Então, nesse pensamento, legal. Já para PVP, ele é um pokémon que tem os status, ele é um pokémon muito similar ao Gaslord, né? Aquele pokémon que não tem tanta defesa, mas tem muito HP, só que ele sofre um pouco com o conjunto de golpes. Por mais que ele tenha um rápido muito bom, né, em contra-atacar, ele não tem, no caso, carregados que complementem bem. Se algum dia ele receber esses carregados que complementem bem, aí ele pode fazer uma grande diferença aí, tanto para a grande liga quanto para a ultra, mas acho muito pouco provável que seja uma mudança no sentido de ele virar meta nas ligas abertas, mas sim copas temáticas. Para Master, ele não joga porque ele não pega, né, CP o suficiente. Então, bora lá para a análise, né, do nosso querido Haryama. Como vocês vão ver aqui, ele tem um pouquinho de ataque, pouca defesa e bastante HP, né, bastante vida. Ele funciona muito parecido aí com o Gaslord, onde ele vai apanhando, vocês não vão perceber que ele está apanhando porque tem muita vida e aí fica parecendo que é um pokémon, né, bastante tankudo. Mas na realidade é só que ele tem muita vida, então demora um pouco mais para conseguir, né, derrubar ele. Além disso, Rank 1 aí na grande liga é o 0-14-14, tendo acesso aí a contra-atacar e soco-projétil. Soco-projétil que é um golpe assim, bem mais ou menos, mas contra-atacar, como vocês sabem, é um dos melhores rápidos que a gente tem no jogo e aqui vem o problema que são os carregados. Por mais que corpo a corpo e superpoder sejam muito bons, eles desempenham mais ou menos a mesma função, né, é um golpe pesadíssimo lutador e ele já está dando bastante dano, né, com contra-atacar. O corpo a corpo diminui aí a defesa em dois estágios, enquanto superpoder diminui um estágio de defesa, um estágio de ataque depois que usa, então são muito semelhantes. E o resto de cobertura que ele tem é golpe pesado, que, ai, pô, beleza, dá aí para bater numa fada da vida, mas não é um golpe bom. E soco dinâmico que acaba desempenhando de novo a mesma função do superpoder e do golpe do corpo a corpo, certo? O soco dinâmico, inclusive, é o golpe que vocês vão, geralmente, utilizar para bater em raid, né, naquela versão 100% que vocês tiverem. Sendo apenas lutador, ele tem aí, ele tem fraqueza a fada, voador e psíquico e resistência a pedra, um sombrio, né, no caso, e inseto. Então, é uma tipagem, né, ok, ele tem status legais, só que a gente quando vai analisar ele de acordo com os pokémons e comparando, obviamente, em relação a golpes, não é exatamente a melhor das escolhas. Quando a gente vem aqui para raids, né, como eu falei mais cedo, ele é, ai, o 26º melhor atacante para raids, né, quando se considera lutadores, mas vocês vão ver que tem pouca coisa realmente acessível aqui no meio. Pô, é muito difícil ter um Sock, né, sombrio, ter o Halucha, ter o Snizzler, sombrio, tem vários lendários aqui no meio, alguns até mais complexos de ter, né, como os Aptos de Galar, essa forma da melota nem existe ainda, né, ela não foi lançada, o Marshadow, que foi recém-lançado aí, na GoFest, né, de Sendai, então até ser lançado para todo mundo vai demorar um pouco. Então, o que vocês podem ver, ele é uma opção barata, digamos assim, de fácil acesso, principalmente tendo aí a hora do holofote e, como eu falei, a versão sombrosa é uma versão bem legal também de se ter para bater em raids, certo? Numa versão, né, de pokémons lutadores. Obviamente, Haracross Mega e Blaziken Mega são muito mais acessíveis, e são megas que a gente já teve aí, então são opções melhores, mas, no caso, quiserem rodar ele como um atacante lutador de raid, temos esta opção. Agora, indo para a parte de PvP, eu vou trazer comparação dele com a Nihilip, que é o lutador mais utilizado aí dentro da Grande Liga, só para vocês terem uma noção de como é um pokémon que acaba desempenhando, né, um pouquinho pior. A gente tem aqui uma diferença onde ele passa a ganhar de Karbink, certo? Ganhar de Karbink, que, obviamente, é interessante, mas essa simulação, ela não é muito, né, muito boa. O Nihilip, ele tem um controle maior em cima dessa partida do que a simulação está querendo dizer. Contra a Charja Bug, como vocês podem ver, Charja Bug ganha. Dragonair também, o Nihilip tem uma matchup melhor. Guz Lord, o Nihilip também, tendo, dando dois golpes resistidos, inclusive, ele está tendo uma matchup melhor contra o próprio Guz. Liktang aqui, beleza, a Liktang realmente é uma matchup estranha para a Nihilip, dependendo se ela bem está certo, coisas do tipo, né. Contra a Medichan, de novo, não que a Medichan esteja, né, popular nesse momento, né, sendo utilizada, mas o Haryama, basicamente, não faz nada. E aí que vem o grande problema dos golpes dele, ele não tem uma cobertura legal. E aqui, como vocês podem ver na sequência, basicamente, o Nihilip ganha de mais coisas, o Nihilip tem um desempenho médio melhor, fazendo com que o Haryama até tenha um desempenho interessante, por isso que eu falo que é um Pokémon com potencial, porém, hoje, ele não é utilizado, né. E quando a gente vem para a Ultra, mesma situação, comparando aqui com o Nihilip, poderia ter comparado com uma Chump, por exemplo, daria na mesma, uma Chump vai ter um desempenho melhor, porque ele tem acesso ao deslize de pedra, né, ele tem acesso a um carregado, né, um golpe cruzado, que não é um bom carregado lutador, mas é muito mais barato e, né, menos custoso no sentido de debufar o próprio Pokémon, e acaba sendo mais interessante aí do que o próprio Haryama. Haryama tem potencial, como vocês podem ver aqui, ele não está tão atrás aqui do que um Nihilip consegue desempenhar, mas essa diferença faz com que, obviamente, vocês vão querer rodar o Nihilip, tanto por questão, né, de desempenho melhor, quanto que o acesso, né, em si não é muito diferente. O Nihilip, a única diferença é a forma chata que tem para poder evoluir ele. Então, como vocês podem ver aqui, né, a gente tendo comparação em relação à Grand League Ultra, para Liga Mestra não dá nem, não existe nem comparar, ele pega pouco mais de 3 mil de CP, então ele nunca vai ser utilizado nem na Master aberta, nem Master, né, Premiere, nada, certo, gente? Então, ignorem o 100% no sentido de Master, mas como vocês podem ver, para Raid tem bastante uso esse Pokémon, certo? Então, gente, essas são as informações aí para a Hora do All of War de hoje, mais tarde aí, informações sobre todas as mudanças de golpes, então fiquem atentos, e claro, para continuar acompanhando, se inscreve no canal, isso é importante, curte o vídeo, isso ajuda muito, comentários, né, se faltou alguma informação, se tem alguma curiosidade, se tem algo que vocês gostariam a mais nesse formato, podem mandar aí que a gente vai adicionando, e claro, manda para o amiguinho, para o canal continuar crescendo, é isso, galera, até o próximo vídeo, muito boa sorte na Hora do All of War de vocês, um abraço!